Tá bala, porém, o menino repose e já tá no chão, hein, né, velho? É isso, ó, trocação insana, 4Kis. Laquil já foi da up, né, velho? Não, Laquil já foi da up, já. É, então, Laquil é meio bom, família. Joga muito, né, jogador chifre, né, jogador chifre, né, brabo. Clipadinho de desenho é retiro. É, família. Vamos lá. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 f Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.